Cara, quando eu era novo, eu tinha mais ou menos uns 9, 8, 9 anos, eu ia ao camelódromo, todo sábado eu ganhava 10 reais da minha mãe, eu ia lá e eu ia escolher um jogo para a Playstation 1. Como eu era menor de idade, eu não sabia do ilícito que eu estava cometendo. Por isso eu fazia e eu acho que isso era uma exclusão da culpabilidade. Isso os pais não sabiam também, você escondia. Exato, exato. Na verdade, quando eu ia, a minha mãe me dava 10 reais, só que ela não sabia para que eu utilizava esse dinheiro. E eu, sem consentimento dela, ia lá e comprava jogos piratas. E na época, 10 reais era algo um pouco mais significativo do que é hoje, mas de qualquer maneira, ele é um valor muito barato, perto do custo das produções que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai ver os jogos mais caros que já foram produzidos. E hoje a gente paga 300 reais num jogo e acha super caro. Realmente caro mesmo. Mas nada como o valor que eles gastam para fazer esses jogos. É, o desenvolvedor lá, o designer, ele tem que receber seu salário, né? Exato, tem que receber e é bem carinho fazer os jogos legais, né? Exato. Imagina você fazer toda aquela complexidade, todos aqueles detalhes que tem num jogo tipo Breath of the Wild do Switch, que é, cara, é fenomenal. Mas de qualquer maneira, esse jogo não está aqui na lista, sabia? Não está não, não está não. Nós trouxemos aqui os 5 jogos mais caros já produzidos na história da humanidade. O primeiro jogo aqui é o GTA. Não poderia ser outro, né? O GTA V, que custou o total de 291 milhões de dólares. Sem dúvidas, o GTA V é o mais famoso e o mais popular de todos. Afinal, quem não gosta desse jogo de mundo aberto, em que você pode esquecer as suas missões e ficar no rolezinho ali pelo cenário, né? É aquele grande... Tem o nome, né? Sandbox. É tipo uma caixa de brinquedos que você pode fazer o que você quiser. É um jogo livre, é um mundo aberto. É espetacular. Cara, eu prefiro ficar fazendo nada, às vezes, lá de rolê do que fazer as missões. Pegar uns carros caros, né? É, ir lá naquela região que tem os carros da hora, pegar um carro caro e rápido e seguir acelerando ele e achar uma rampa pra eu voar com ele. Acho que o GTA V daria muito certo no metaverso. Com certeza. Eu não sairia de lá. É verdade. Ah, tem o GTA Online aí que a gente vai falar depois, cara. É, tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. O jogo foi desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela Rockstar Games e se passa na cidade de Los Santos, que é basicamente uma paródia de Los Angeles. E também em Blaine, que é uma área rural inspirada no sul da Califórnia. E é uma adaptação extremamente bem feita. Lá você consegue encontrar o Pier de Santa Mônica, você consegue encontrar Hollywood, Beverly Hills, a Calçada da Fama e algo que seria o equivalente a Bel Air, onde se passa aquele seriado muito bacana, Um Maluco no Pedaço. Sabe que quando eu era jovem, aliás, eu tô trazendo muitas histórias aqui, mas toda vez que eu ia almoçar, eu acabava assistindo Um Maluco no Pedaço. Por quê? Porque tava passando na TV e você não tinha escolha, você não tinha essa ferramenta chamada YouTube. E depois de Um Maluco no Pedaço, passava eu, a patroa e as crianças. Muito bom também. Que é muito bom. Nossa, sensacional. É, como é que chama? Um modelo de mãos. Um modelo de mãos. Um Michael Caio. Um Michael, verdade. Um modelo de mãos. Jogando pimbolim. Eu só quero saber se você já esteve no... Lupa Lina! O jogo possui três modos principais. Você tem o modo online, o modo história e o modo diretor. Pessoal, esse modo online é basicamente um servidor onde diversas pessoas podem entrar e explorar esse mundo. E lá ocorrem as mais variadas confusões. Tipo, sessão da tarde, tá ligado? Você tem também o modo história, que ao meu ver é um dos modos mais interessantes, onde você tem três protagonistas e você consegue alternar entre eles. Você tem o Michael, que é um grande empresário, que tem uma vida já confortável, ele deixou a vida do crime. Você tem o Franklin, que é um traficante, que tem uma habilidade de dirigir muito grande. E você tem também o Trevor, que é um cara maluco, que mora lá no meio do deserto e anda de cueca. É um cara muito bizarro. É um psicopata, é um psicopata. Um psicopata, é um doidão. Um psicopata, é um doidão. Muito lembro. Mas é muito bom. Ele é um personagem muito carismático. Pra mim. E o modo diretor é basicamente um modo onde você consegue gravar, você realizando alguma coisa. Mas tem coisas muito criativas. Pessoas que fazem story telling, alguma coisa assim. Eu gosto de ver o pessoal tentando voar muito longe com a moto e com o carro. Ah, é? Tem muitos vídeos desses na internet. O pessoal grava voando com o carro. Deixa eu ver até onde eu consigo ir. Grava e põe lá. Criatividade é muito grande, né? Não, a criatividade é muito grande. Isso aí é jovem que tem muito tempo livre. Exato. Você consegue? Eu não tenho mais esse tempo livre. Não, eu não tenho mais esse tempo livre. Felizmente. E apesar de já ter um cenário gigante, o jogo também contou com algumas extensões. Que são elas. The Doomsday Heist, de 2017. E The Kaiopay Co-Heist, de 2020. E eles estão disponíveis para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, Xbox, 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 PC. Cara, esses caras tiraram até o último suco desse jogo, né? Pelo amor de Deus. Colocou para tudo, cara. Playstation 5, até. Não, tem em tudo. Você acha que ia perder a chance? Todo mundo que comprou... Não todo mundo, mas muitas pessoas que compraram Playstation 5 ia querer... Pô, deixa eu ver como que isso aí ficou nos gráficos novos. O PS maneiro. Exato. Pode crer. E aí teve atualização de graça? Teve alguns jogos que tiveram atualizações gratuitas quando você subia de games. Se tinha um Playstation 4, que você tinha um Playstation 5, você tinha algumas atualizações de alguns jogos gratuitamente, se você já tinha a versão. Não sabia não, cara. Tiveram alguns jogos, eu não sei se o PCA teve, porque não tem os consoles novos. Eu joguei em GTA, mas eu não paguei. Porque na pandemia eles liberaram aí. É verdade, foi de graça na Steam, né? Na Steam, exato. Foi na Steam, é verdade, eu peguei também. Muito bom, né? Sensacional. E o segundo jogo mais caro é o Call of Duty Modern Warfare 2, que custou 298 milhões de dólares, ou seja, só 7 milhões de dólares e mais do que o GTA V. Call of Duty Modern... Ó, você viu o meu inglês? Meu inglês é muito bom. Não é não. Call of Duty Modern Warfare 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa, que é a sequência direta de Call of Duty 4. Modern Warfare... Pera aí, o 2 é a sequência do 4? Parece que sim. Cara, que doideira. É, Call of Duty 4, Modern Warfare. Call of Duty Modern Warfare 2, entendeu? Isso não faz sentido. 2 tá depois do Modern Warfare, então é o segundo do Modern Warfare. Mas Call of Duty 4 é a sequência. Quando sai do Modern Warfare, sai Call of Duty 5, talvez. Tá ligado quando a pessoa... Nossa, meu Deus. Quem é o cara que determina esses nomes, velho? O jogo foi desenvolvido pela Infinity Ward e publicado pela Activision. Aliás, a Activision foi adquirida pela Microsoft, né? Foi também, né? É, e teve uma briga também, porque a Sony entrou no meio que ela não queria que a Activision fosse adquirida pela Microsoft. Ela negou basicamente que isso poderia ser considerado uma espécie de monopólio, assim, porque a Activision tem várias propriedades intelectuais, vários jogos de peso, né? Como é o caso do Call of Duty. Mas vamos falar, a Microsoft também tá comprando tudo, né? É, tá comprando tudo. Nanto o Studio que ela comprou... Sim, sim. E o engraçado é você pensar que essa divisão de games é um tico de nada, né, na Microsoft. Já eu tenho certeza que a receita que advém dos videogames é muito mais significativa pra Sony do que pra Microsoft. Com certeza. Mas enfim, a gente tá desvirtuando um pouco aqui do assunto. A gente tá falando... A gente tá falando de jogo de guerra. É, a gente tá falando de jogo de guerra aqui. O jogo basicamente se passa em um cenário de guerra moderna. Onde os jogadores assumem papéis de soldados de elite e lutam contra uma organização secreta liderada por um ex-agente russo. Ele é um jogo que possui três modos especiais. Você tem o modo história, o multijogador e as operações especiais. O modo história basicamente segue as campanhas do Modern Warfare, onde os jogadores participam de missões variadas em diversos locais do mundo. O modo multijogador é um modo online competitivo que oferece vários modos de jogo com mata-mata em equipe, captura-bandeira, busca e destruição e também dominação. E as operações especiais é um modo cooperativo que permite que os jogadores realizem diversas missões especiais em cenários diversos. E o jogo foi um grande sucesso comercial. Ele vendeu mais de 25 milhões de cópias. E se tornou um dos jogos mais bem-sucedidos da franquia. E ele tá disponível pra Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One. Ele não foi pra nova geração, né? Mas aquele é bem antigo, né? De 2009. Então, faz um sentido. É um jogo bem de jovem, né? Por que um jogo de jovem? Não sei, na minha época era mais Counter-Strike, assim. Putz, é verdade. Counter-Strike é da hora. Exato. Isso aí eu lembro na época da faculdade. Acho que tava bem alta. E na terceira posição, nós temos um jogo que nem foi finalizado ainda. Igual aquelas obras públicas que começa, estoura o orçamento e a gente nunca sabe quando que vai terminar. Nem se irá terminar um dia. Nós estamos falando de um jogo chamado Star Citizen. Que até agora já custou aí 320 milhões de dólares. Ou seja, uma baita grana. Muita grana, né? Bem mais que os outros aí. Uns 30 na faixa de 30 milhões a mais e nem tá pronto. Exato. Isso aí tem chance de subir no ranking, hein? Esse é um jogo de simulação espacial em mundo aberto que está sendo desenvolvido pela Cloud Imperium Games. O jogo é financiado por uma campanha de crowdfunding que começou em 2012 e já arrecadou mais de 400 milhões de dólares. Ou seja, eles têm quase 80 milhões de dólares ainda no caixa. Pô, é um jogo de crowdfunding, né? Então o dinheiro é de mó galera. E tudo que é de muita gente, né? Na real, não tem. E esse é um jogo que pretende criar um universo em primeira pessoa, onde os jogadores podem explorar, combater, negociar e viver em uma galáxia. Ele permite que os jogadores criem seus personagens, escolham entre várias profissões e atividades para eles e pilotem de várias naves... E pilotem diversas naves diferentes. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Várias naves... Eu vou colocar na edição. O que eu falei? Eu não lembro. Eu misturei as duas palavras, né? Enfim, eles podem pilotar um monte de naves nesse jogo aí. Pode pilotar um monte de naves, pode ser o que você quiser, você escolhe uma profissão e você viaja pela galáxia. Enfim, ele é um jogo que você pode baixar nesse momento na sua versão alfa, seja lá o que isso quer dizer. E pra baixar essa versão alfa, tudo que você precisa fazer é acessar o site que vai estar na descrição e pagar a bagatela de 45 dólares, ou seja, 10 mil reais. Conversão direta? Conversão direta é por aí, mais ou menos. Por aí, por aí. E apesar do seu grande investimento, esse jogo vem sendo criticado não só por nós, mas por toda a comunidade. Pelos seus atrasos, os seus problemas técnicos, o seu modelo de jogo, que é basicamente um modelo meio pay to win, ou seja, você tem que comprar lá itens pra potencializar o seu personagem e eventualmente ganhar as suas coisas. Grande tranqueira, né? É tipo uma EA, sabe? E a sua falta de conteúdo finalizado. Enfim, é uma bagunça, né? E hoje ele só funciona no PC, no Windows, nem no Linux. Tá planejado. Tá planejado? Planejado, mas muita coisa tá planejada nesse jogo, então... Muita coisa tá planejada e não foi entregue até agora. É, então vamos ver quando vai sair isso aí. Exato. Já vamos pro segundo jogo mais caro, que é o Cyberpunk 2077, que consumiu 330 milhões de dólares pra sua confecção. Cyberpunk 2077 é um jogo que permite que os jogadores explorem uma cidade do futuro, Night City. O jogo possui missões principais e secundárias que não precisam ser feitas em ordem e possui um sistema de escolhas e consequências, onde os jogadores podem interagir com personagens, formar alianças ou rivalidades. Cara, esse jogo, quando foi lançado, ele tinha diversos bugs, vários glitches. Exato. Mas, pelo que eu vi, reviews recentes apontam que melhorou bastante. Quando bate alguma coisa na água, já tem algum tipo de reflexo, de água espirrando... Eu não sei essa informação com precisão pra te passar agora, mas eu acho que grande parte dos bugs foram corrigidos. Porque eu vou te falar, os efeitos eram bem ruins, hein? Você pegava um jogo aí, tipo GTA V, que foi lançado muitos anos antes, e o efeito, a física do negócio era melhor. É, mas isso é engraçado, né? Você vê, não necessariamente o futuro evolui pra uma coisa linearmente melhor, né? Você tem altos e baixos. Mas uma coisa muito boa que originou desse universo de Cyberpunk foi o anime da Netflix, você já assistiu? Não assisti não. Recomendo, muito bom. Qual que é o nome? Que é a galera? Cyberpunk. Cyberpunk mesmo? Isso, Cyberpunk. Ah, show. Ad Runners. Muito bom, muito bom. O jogo também oferece uma série de itens gratuitos, como novas armas, além de opções extras de personalização. Mas também recebeu uma expansão paga chamada Phantom Liberty, que introduziu uma nova história, um novo local, novos inimigos, modos de jogo e novas mecânicas. Entretanto, apesar das críticas, o jogo foi um sucesso comercial, ele vendeu bastante. Foram mais de 13 milhões de cópias, você acredita nisso, Rafinha? Bastante coisa, né? Você ficou chocado? Não tô muito chocado, não. Não? Não, tinha muita expectativa nesse jogo, né? Tanto que todo mundo tava com a expectativa alta, quando o jogo chegou, foi lá pra baixo. Podia ter vendido mais, na verdade, eu acho que podia ter vendido mais. Eu acho que esse é o grande problema das expectativas, né? É, você põe ela lá em cima e o jogo vem mais ou menos, você fica triste, aí você vê as pessoas que compraram antes triste com o jogo, e você vai lá e não compra. Podia ter vendido mais. Verdade. Eu tava esperando um jogo legal na época, eu falei, pô, esse jogo vai ser bacana. Você comprou? Não. Pô, é porque eu vi as pessoas, eu falei, pô, pior que GTA, física, tudo não vou comprar, não. É. Vou esperar custar 10 reais. 10 reais. Ou vir de graça no Steam. Exato, ou vir de graça, exatamente. Nem o GTA que eu gostava, eu paguei. Vir, vir? Nossa, vir é o correto do futuro do subjetivo do... Não, é vier. Vier? Vir, eu vejo quando eu vier. Não vier. Mas é vir? Quando o jogo vier de graça na Steam, então seria o correto. Quando o jogo vier de graça. E o vir? Também. Ou não? Cara, agora você me pegou. Alguém que manja aí de português, coloca aí nos comentários. Esse jogo está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Microsoft Windows e Google Stadia. Cara, Google Stadia, velho. Porra, mano, você gastou seu inglês pra caramba pra agora mandar um Series XS. Series XS. E agora, galera, o jogo mais caro aí da nossa lista que é o Destiny, que custou meio bilhão. Podia falar 500 milhões, mas meio bilhão causa mais impacto, né? É mais chocante, né? Você fica mais chocado. Não, é mais chocante. Eu fico chocante quando é uns meio bilhão. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa com elementos de RPG e MMO. Ele foi desenvolvido pela Bung e publicado pela AppVision em 2014. O jogo se passa em um futuro distante, onde os humanos estão à beira da extinção e dependem de uma entidade misteriosa chamada viajante para sobreviver. Cara, isso já não está muito diferente do que é o mundo, né? A gente meio que depende de uma entidade misteriosa para manter uma certa ordem na sociedade. Logo, logo a gente vai depender de uma IA misteriosa que vai instar as regras do mundo. A gente já vive no Destiny, já. Já, exato. Pior que tem um filme sobre isso, de uma IA que domina o mundo. É muito bom. Qual? Qual é uma série? Esqueci, eu assisti faz tanto tempo, porque eu assisti tanto filme já com esse tema. Eu nem lembro qual que foi esse. Faz o seguinte, você vai lembrar e eu vou colocar aqui. Se eu não lembrar... Aí você não vai pôr. Aí alguém pode comentar aqui embaixo se conhece esse filme que o Rafinha falou. Eu me interessei muito, eu quero assistir. É bem legal. Só não lembro o nome. Os jogadores assumem o papel de guardiões. São guerreiros que usam o poder da luz do viajante para proteger a última cidade da humanidade dos invasores alienígenas. O jogo permite que os jogadores criem seus próprios personagens, escolhendo entre três classes, Lucano, Maçador e Titã, e três subclasses, Solar, Metano e Vácuo, cada uma com suas habilidades únicas. Bom, e desde o seu lançamento, o jogo recebeu uma série de atualizações gratuitas. E também recebeu quatro extensões, que nesse caso são pagas, que introduziram novas histórias, jogos, locais, inimigos e modos de jogo. As expansões são a Escuridão Subterrânea de 2014, a Casa dos Lobos de 2015, o Rei dos Possuídos também de 2015 e a Ascensão de Ferro de 2016. O Barão faz um tempinho, hein, que sofreu a atualização. O Barão faz um tempinho. É que, para falar a verdade, eu achei o jogo muito parado. Achei o jogo meio parado? Achei o jogo meio parado. Eu cheguei lá numa estrela lá, qualquer lá, aí tinha um monte de ferro, me entrei no meio do ferro, não consegui sair de lá. Ah, não posso jogar nessa bodega, não. Esse jogo é meio estranho, né, mano? Tem vácuo, tem ferro, entrou no meio dos ferros. Exato. A quinta série tá batendo aqui. E você tinha vários mundos pra você ir também. Perdi, muito grande. Bom, o jogo foi muito elogiado pelos seus gráficos, pela sua jogabilidade, pela sua trilha sonora e também pela sua potencial longevidade. Acho que isso é muito interessante, né? Você ver jogos muito antigos que duram até hoje. Por exemplo, grande parte dos jogos do Mario, pô, eles são facilmente jogáveis até hoje. Mas ele foi criticado pela sua história rasa e confusa. Eu acho que essas pessoas nunca jogaram Kingdom Hearts. Já jogou Kingdom Hearts? Não. Cara, você tem um protagonista que tem uma chave que abre os mundos e você tem como companheiro o Donald e o Pateta. E o Mickey, ele vai... Pô, eu não sei, cara. A história... Muito louco isso, hein? É, muito ácido. Caramba. Mas é muito bom. É um dos jogos mais vendidos pra PlayStation. Pode ser, cara. Você nunca jogou, cara? Nunca joguei. Caraca, mano. É na época do PlayStation qual? Foi lançado pra PlayStation 2 o primeiro. Caramba, nessa época dava pra comprar jogo, né? Dava, dava. De maneira legal. Exato. Bom, o jogo, ele vendeu mais de 30 milhões. Ou seja, foi um grande sucesso, né? E ele só tá disponível pro PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. Ah, mas o legal é que ele possui um recurso de multiplataforma, onde você pode usar o jogo em diversas plataformas e acessar de qualquer uma delas. E você, você já jogou algum desses jogos? Se sim, qual que é o seu preferido? Qual que te cativou mais? E qual que você mais odiou? Qual que te mais cativou? Qual que mais me cativou? Sim. É GTA, né, cara? GTA. É, foi GTA mesmo. De todos aí foi GTA. Call of Duty é legal, mas GTA é mais legal. É, exato. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e dê o like. A gente fica por aqui. E até a próxima. Falou!